Música Caralho, os caras podiam mostrar um jogo novo, uma parada nova, caralho, as mesmas coisas sendo recicladas direto, caralho Caralho, a mesma coisa sendo reciclada, a mesma coisa, cara Se você é capaz de tomar o risco, a galáxia é full de oportunidade, obrigado Aplausos Música Bom, cara Eu quero esse carro para os parques amanhã Ok, Nix, vamos pagar Isso funcionou Maneiro, maneiro Bonito, hein Nós não podemos confundir esses oficores, eles tomam nossos créditos agora, mas o que os atingirá de nos atingir na frente? Melhor que aquele boné todo desengonçado da EA Caralho esse botão Pô, a diferença, cara Das outras merdas que o Nevo mostrou Música Ei, eu, eu estava apenas deixando Fica a chica Ok, ok, vamos descobrir isso A espécie A espécie Música 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 Porra, é o zangado que tá jogando essa porra? Vamos tentar isso. Ficou, Farrick. Porra, não, tá bem feito, galera, tá maneiro. Eu acho que isso funcionou bem, certo? Caralho, salvou todos os eventos da Sony, da Microsoft. Ah, esses caras não querem. Porra, 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 porra. Não, tá maneiro. Foda que a imagem é feia pra caralho, dessas porra, ó, ao vivo, né? Eu tenho o pacote, onde você está? Esperando por você e Jonta's Hope. Você está vendo? Eu disse que eu consegui. O que mais importa? Eu deveria dizer que nós não estaremos trabalhando para os picos em breve? Hum, bem, eles provavelmente me perdoem. Eu chormei num berlin e virou pra mim. Depois de hot dogs, T-division, prêmio, gol, 6, não confio em mais nada. É, é uma mistura de tudo, mas parece que eles evoluíram, entendeu? E é um jogo single player. Olha lá, a personagem está bem feita. O bonequinho ali é bem feito. O cenário é bem feito. Olha lá, o NPC olhando pra ela. Pô, bem feito, cara. É? Pô, maneiro pra caralho. Pô, é um broker, não um amigo. Ela não pode ser confiante. Quem pode aqui? Vejo você de volta no navio. Olha a diferença do personagem pra aquelas merdas lá que eu mostraram na... No Starfield. No Assassin's Creed. Olha a diferença. A mulherzinha não está tão... Pô, não, tá maneiro o jogo, cara. Não, 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 não. Pô, meia boca? Meia boca? Caralho. Isso aí tem que agradecer de pé. Isso aí tem que levantar e agradecer aos céus. Ó, glória, senhores dos deuses dos games. Muito obrigado por ter soltado uma merda dessa aí no meio de tanto lixo. Se vocêkins. Tem que pagar a taxa, olha só como todo mundo. Vai ser um mundo aberto, tá bonito, provavelmente não vai sair pra geração antiga não, cara. O Wellington enviou. Pena que vai ter aquele gol no grave pra grâmula que eu sou fit. Ah, pô, não duvido nada também não. Mas cara, tá maneiríssimo. Olha a diferença desse boneco pra aquela desgraça daquele boneco da EA, todo desengonçado. Os caras conseguiram piorar o boneco do primeiro jogo, cara. Vamos ver se tem pilotagem. Caralho, tem pilotagem, galera. Tem batalha de nave. Aquele jogo que eles fizeram, só de nave, era maneiríssimo. Uma pena que era só de nave. Um da que a EA fez. Só vai sair em 2026? Não, cara. Não faz isso comigo, não. MD, nos vamos sair daqui. Estou instruindo a Hyperdrive. Vai se voar. Vamos pôr. Ele não te enviou. Só tem mulher nessa porra, vai tomar no Cui Ubisoft. Ai, cara, não reclama não. Não reclama não, cara. Pelo menos não tem cabelo rosa. Não reclama não. Deixa a mulher. Pelo menos tem um sexo definido, é mulher. Ei. Tive seu novo alho. Então, onde nós vamos ir próximo? Em qualquer lugar que nós quisermos. Olha aí. Fala aí. Tá, tudo bem que nada é game play. Pô, mas não é game play. Pô, mas não é game play. Ah, caralho. Caralho, meu som saiu. Ah, Darth Vader é branco. Maneiro, cara. Ah, Darth Vader é branco. Olha só. Cara, esse Star Wars aí foi a melhor coisa que eu vi em todos os eventos. Que teve Sony, Microsoft, foi a melhor coisa que eu vi em todos os eventos. Não teve nenhum jogo melhor do que esse daí. De todos os jogos que apareceram, Alan Wake, que me pareceu muito parecido com o outro, com o antigo. E esse daí, cara. Todos os jogos de hoje em dia tinham que estar sendo no mínimo assim. O Assassin's Creed que é aquele boneco com cara de boneco de jogo online, cara. Igual os antigos. Ah, e o Assassin's Creed Príncipe do Bronx também. Príncipe do Bronx talvez seja legal. É, Final Fantasy VII Rebirth. Ok, ok. Agora, esse daí foi a melhor coisa que eu vi. Foi a melhor coisa que eu vi. Não, Homem-Aranha 2 com aqueles bonecos... Com aqueles NPC lá? Não. Não, cansei. Cansei de NPC escroto. De boneco sem vida. Starfield promete ser bom. É, mas o Starfield... De todos os jogos que a gente viu também... O Starfield é o único que não dá pra você falar nada. A única coisa que dá pra você falar do Starfield é... O modelo dos personagens é um lixo. Ah, Baltama... Não, é... É lixo. Lixo. Modelo dos personagens, lixo. O resto. Beleza, o resto eu não posso falar nada ainda. Porque é um jogo muito ambicioso. Mas, os personagens são lixo. E os outros jogos, é tudo mado mesmo. Né, o que que eu tô... O que que eu tô falando dessa porra de nova geração? Caralho, nova geração, cara. É... A gente quer ver coisas mais... Bem feitas. Tipo assim, enquanto a gente quer ver coisa mais bem feita, as empresas querem entregar combagem infinita. A gente quer ver coisa mais bem feita, a empresa quer entregar combagem infinita. Pô, os caras tiveram coragem de mostrar Assassin's Creed, cara. Isso parece pior que o Assassin's Creed 3. Era melhor os caras terem feito o remake do 1. Uma porra decente. Olha, olha a qualidade da vegetação aqui. Olha a árvore. Olha aqui, ó. Olha as árvores. Olha a grama. Cara, assiste o vídeo do Final Fantasy e vê a grama do Final Fantasy. Vê a grama do Final Fantasy. Não, tá maneiro. Olha a quantidade de pedra no chão, o Tessellation. Lembrando que é mundo aberto, cara. Então pode simplesmente descer ali e andar. Olha a grama, as flores, o vento. Olha, quando ela passar aqui, esse NPC aqui vai olhar pra ela, ó. Olha lá, olha lá, viu? Pô, tá maneiro, cara. Ela é Jedi? Sei lá, cara. Não sei se é Jedi. É só um jogo com boneco que dá tiro e corre maneiro. É só isso, cara. Não importa mais nada. Eu só quero isso. Um boneco maneiro com um personagem maneiro, que se mexe maneiro e tem jogabilidade maneiro. Só isso. Um gráfico maneiro. Não quero mais nada. Não tô exigindo mais nada. Olha a qualidade de jogo. Pô, Starfield, tá de brincadeira, Starfield, cara. Caralho, olha aqui o Starfield. Vou te mostrar o teu Starfield, ó. Tá aqui o teu Starfield, ó. Tá aí, ó. Aí, Starfield aí. Ah, Baltar, não. Não é assim, não. Não é assim, não. É assim, ó. Peter enviou. A Ubisoft gosta de fazer o marketing com o personagem. Porém, quando é lançado o jogo, você tem opção de escolha. Espero que seja essa garota e que tem o mínimo de profundidade. Não, é essa daí. Não vai ter, não. Esse boneco não... Quando você pode fazer o boneco, o boneco fica com cara de retardado genérico. Não tá assim. Vai ser um personagem mesmo. Aí, ó. Não, não é não. Porque isso aqui a gente viu no trailer. Isso aqui a gente viu no trailer. A gente viu no trailer esse boneco. Eu falei na hora que passou, eu falei desse boneco aí. Na hora. E a live tava em 4K. Tá, e a live tava em 4K. Cara, então, aí eu... Olha esse aqui. O boneco do Fable. Esse é homem ou é mulher, cara? Parece o Falcão, cara. Não, não é... O problema não é ser Fable. Como é que tá mal feito? Não é pra ser Fable. Como é que tá mal feito? Parece o Falcão aqui. Falcão, jogador. Vamos ver. Aqui, não é a cara do Falcão? Sei lá. Eu achei que parece. Aqui assim, ó. Parece ou não parece? Não sei. Eu achei que parece. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Eu achei que parece. Cara, esse aqui eu achei, ó. Não brincadeira. Pra mim... Excelente. Excelente, excelente. Pena que você só dormiu. Olha o boneco. Caralho, é uma boneca com uma mulher bonita. Puta que o pariu. Eu nem acredito nisso. Eu nem acredito nisso. Só falta ela ser a mulher de verdade, sem ser lésbica. Só falta isso. Duvido. Aí eu duvido. Aí eu duvido. Não duvido, duvido. Já tá pedindo muito, né? E aí